Momento de expectativa aqui no Independência, pode ser pênalti para o Coelhão América e Fortaleza, 39 é o primeiro tempo, Flávio Rodrigues de Sonza consultando ali os seus assistentes, também o árbitro Márcio Henrique de Góes de São Paulo, que é o árbitro do VAR, chamou atenção por causa dessa irregularidade aí, quem sabe o toque do Tite, quando teve a disputa com o Rodolfo. O Ademir já se preparava para a cobrança e descanteio, quando teve a observação e o jogo parado e o Flávio Rodrigues de Sonza, ali consultando no monitor, aqui no VAR, aqui no Independência, quem sabe é pênalti para o América, você acompanhando a nossa transmissão no YouTube. Está saindo, está saindo, vamos ver. Pênalti, pênalti para o América, sinalou que teve o toque ali de mão, Rubem Júnior. O árbitro não titubeou e marcou pênalti para o Coelho em um lance em que o Zara te bateu para o gol, ela teve o desvio antes de sair para escanteio, o Ademir estava indo para a batida, o árbitro foi acionado e chamado pelo VAR para ver o lance. E como disse o Júnior Brasil, pode ter um braço direito, pode ter uma carga, fato é que o VAR, mais uma vez, sendo muito preciso e agora a favor do América, o árbitro de vídeo, o Márcio Henrique de Góes de São Paulo, chamou Flávio Rodrigues de Souza, que está marcando pênalti. Pênalti, é pênalti para o Coelho no Horto. Pênalti, pênalti para o América, a transmissão simultânea da Rádio de Minas, agora também no 95,7 FM no AM610 no canal do YouTube. É o América podendo pular na frente, é o Coelhão querendo fazer a sua parte aqui no Independência. Prepare a vinheta aí, DJ Piu Piu, fique no jeito aí para soltar, tomara que sim, hein? Para ecoar o Marco, Marco aqui no Indepa, vai tomando posição para a cobrança do pênalti, é o Ademir, é o Fumacinha, vai tomando posição para a cobrança, ele contra o Marcelo. 41 minutos, primeiro tempo, a América tem a chance de pular na frente. Zero América, zero Fortaleza, Ademir concentrado, ele contra o Marcelo, atenção, vai para a bola, o Fumacinha, expectativa, olho no olho, pé na bola, bateu! Marcou, marcou, marcou! Gol! Gol! América! Ah! Demir o Fumacinha, ele mexe com a emoção do torcedor, talentoso, ele teve a manha, faz a cobrança perfeita, é o América, vai coelhando no Campeonato Brasileiro, pula na frente, é festa aqui no Indepa, Ademir, Ademir, fazendo história para o América, Rubem Júnior! Ademir, ele que estava na bola parada para o levantamento do escanteio, foi para a batida do pênalti, Ademir, sempre com a sua canhota afiada, e ele, goleiro para o lado, bola para o outro, Ademir, sempre preciso, Ademir foi fantástico! Olha o coelho aqui no horto, abrindo o placar, é o bonde do coelho puxado pelo Ademir, América 1 a 0, Enio! 1 para o América, 0 para o Fortaleza, o coelhão somando pontos, uma vitória importantíssima, Romano!